No povoado Sapucaial, hoje pela manhã, moradores suspeitaram do comportamento de dois vendedores nunca vistos no povoado e logo acionaram a polícia militar. Dois homens estariam vendendo aparelhos que protegem equipamentos contra curto-circuito. Até aí, tudo bem. Porém, o que mais intrigou os moradores do povoado Sapucaial é o fato deles chegarem ao povoado por um matagal e apresentarem atitudes suspeitas. Eles vieram procurar a senhora? Como é que é que está? Não, eles estão vindo nas casas aí procurando, nas casas para vender, né? Negócio para geladeira, para fogão. Eles andam com coisinha, né? Para vender. E aí eles chegam encarando com a gente, né? Chega na casa, aí olhando para saber se tem alguma coisa. São dois, né? A polícia veio, entrevistou eles aqui, perguntou para eles aqui. Aí mandou eles irem ali na frente e eles choram. Aí a polícia foi. Quando foi agora, eles passaram aqui dizendo para cá não tem saída, para cá não tem saída e desceram aqui. Agora chega o menino dizendo que eles entraram bem no canto da casa de Armando Correia. E eles estão com esconderijo aqui nesse mato nosso aqui. Dois. E vocês estão com medo? Estamos com medo. Eles já vieram aqui? Vocês já viram? Não, nunca, nunca. Desconhecido, ninguém não conhece. Aí a gente fica com medo, né? Procurando se tem comércio, se tem bar. Aí a gente fica, né? Empavorado. Eles vieram pelo mato, não vieram para a estrada. E não tinham caixada de empresa nenhuma, nem foto. Tudo diferente. Acho que pelo jeito, ao meu conhecimento, a empresa é fantasma. Não tem CNPJ mesmo, até eu lá, fui lá onde ele, não tinha nome de CNPJ. Vocês logo desconfiaram, né? Desconfiaram, é como que é uma justiça. Por isso, a comunidade resolveu acionar a polícia militar, que foi verificar a situação. Bem, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês. É muito importante para o nosso trabalho. Foi mais uma denúncia que recebemos, vindo até diretamente do pessoal da TV, que foi informado primeiro do pessoal da TV. Mas vimos verificar. São pessoas que estão vendendo aquelas produtos, aquelas tomadas, para evitar que danifique aparelhos. Não são uns produtos recomendados, que não tem cílio do Inmetro. Só como nós chegamos, fizemos uma abordagem, porque tratava-se de pessoas estranhas na nossa região. E como estamos diante de um grande festejo, que é de Vagem Grande, é propício a muitos assaltos, tanto na cidade como na região. Então, não custa nada a gente averiguar a situação. Trata-se de Ednaldo Oliveira Coelho, de Olho d'Água das Cunhães, e Francisco das Chagas Al Silva. São todos da mesma região. Eles sabem que trabalham com esse produto, toda a região. Inclusive, a gente já tinha visto isso na região de Miranda. Mas foi pego a documentação deles, para que a gente verifique a situação deles. E nós vamos monitorar toda a área do município. Mas vocês suspeitam que eles tenham alguma passagem pela polícia? Ou se tratam de pessoas suspeitas? Não, através dessa documentação, nós vamos puxar a ficha de cada um deles. E se a gente detectar que eles têm algum envolvimento, a gente tem como fazer a abordagem. A gente já pegou o local onde eles estariam, após a abordagem feita aqui.